A linda história de Jacó e Raquel, baseado na Bíblia no livro de Gênesis a partir do capítulo 29 a seguir. Após sonhar, Jacó partiu em direção à terra de seus parentes, com o propósito de encontrar uma esposa. Ao se aproximar da terra de Labão, o irmão de sua mãe, deparou-se com um poço onde alguns pastores se reuniam, aguardando seus rebanhos para retirar a pedra que cobria o poço e dar-lhes água. Jacó aproximou-se desses homens e indagou-se conheciam Labão. Os pastores responderam afirmativamente, informando que a filha de Labão, Raquel, estava se aproximando com as ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, tirou a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó cumprimentou Raquel com um beijo, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai. Raquel, pois foi correndo para contar ao seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão, verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Labão então questionou Jacó, por ser meu parente, você pretende trabalhar para mim de graça? Diga-me, qual será o seu salário? Labão tinha duas filhas, a mais velha chamada Lia, que tinha os olhos meigos, e a mais jovem, Raquel, que era notavelmente bonita. Jacó, apaixonado por Raquel, declarou, trabalharei para você por sete anos em troca da mão de Raquel, sua filha mais nova. Labão concordou, dizendo que preferia dar Raquel a Jacó do que a outra pessoa. Assim, Jacó dedicou sete anos de trabalho por amor a Raquel, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, devido ao seu intenso amor por ela. Disse Jacó a Labão, dame minha mulher, pois já venceu o prazo, para me casar com ela. Então Labão reuniu todos os homens do lugar e deu uma grande festa. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles foram para seu quarto e tiveram sua primeira noite de amor, ao amanhecer Jacó viu que tinha dormido com Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te serviu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-amos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e quando fez uma semana que Jacó tinha se casado com Lia, Labão deu-lhe Raquel como esposa, e então Jacó se casou com a mulher que ele tanto amava, e assim, continuou trabalhando para Labão por mais sete anos. Essa história nos mostra que o amor verdadeiro é capaz de superar obstáculos e desafios. Jacó enfrentou adversidades e provações em sua jornada para ficar com Raquel, e essa determinação é um exemplo de como devemos lutar por aquilo que valorizamos. Por que Jacó não reconheceu Lia, na noite de Núpsias? Só após amanhecer, ele notou que não era Raquel? A Bíblia não fala sobre este fato em detalhes, mas podemos imaginar que, de qualquer maneira, estava escuro, fato mencionado na Bíblia. O véu pesado de Lia e os vestidos de noivo ornamentados também teriam encorajado o engano e poderiam explicar por que Jacó não percebeu que havia se casado com Lia e não com Raquel. A escuridão provavelmente tinha algo a ver com isso. No livro de Gênesis diz que à noite Labão pegou sua filha Lia e a entregou a Jacó. Labão pode ter esperado intencionalmente até o anoitecer para levar Lia a Jacó porque queria ter certeza de que não se veriam. Ou pode ter sido o costume que a consumação do casamento seria só após a festa ou até a noite. Também é possível que Lia e Raquel fossem parecidas e tivessem, em geral, a mesma altura, e que isso, junto com o fato de estar escuro e de Lia usar um véu, contribuísse para o engano. Existem outras possibilidades que não são explicitamente encontradas no texto, mas também devem ser consideradas. Uma delas é que Jacó andara bebendo e isso influenciou a sua percepção. Era costume que, nas festas, principalmente nos casamentos, consumiam álcool. Não sabemos ao certo se havia bebida inebriante neste banquete, nem sabemos se Jacó estava bêbado. No entanto, pode ser que sim, e que a embriaguez de Jacó tivesse afetado a sua percepção. Jacó permaneceu casado com Lia, mas uma semana depois ele também tomou Raquel como esposa, concordando em trabalhar mais sete anos por ela. Se você gostou da história, deixe seu like, isso vai ajudar muito este canal, se inscreva, e ative o sininho para continuar recebendo mais histórias, obrigado. E ative o sininho.